Olha, antes disso, vamos lá ao vivo pra Campo Grande. Deixa eu ajeitar meu palitoque. Vamos pra Campo Grande. Fala, Edu, tudo bem? Bom dia, meu querido. Bom dia, Rude. Bom dia, nossos amigos do TPC. Olha, o Edu vem ao vivo aqui com a gente agora, meu povo, pra falar do Aquário do Pantanal, que, ao que tudo indica, dessa... Opa, travou o nosso sinal aqui? Ah, não, voltou. Ao que tudo indica, né, Edu, dessa vez, enfim, será inaugurado? Pois é, Rude, após mais de nove anos de Aquário, o... Agora ele será inaugurado em Campo Grande, agora, na última semana de março. O cronograma de obras está seguindo como planejado e este monumento deve ficar pronto nas próximas semanas. O governador Reinaldo Azambuja anunciou também que o Aquário terá novidades para a população. Em relação à administração do local, a Azambuja disse que o grupo Cataratas, se não assumir o Estado, vai administrar temporariamente a administração do Aquário. Eles venceram a licitação em 2014 e, a partir de agora, eles assumem o monumento. As obras iniciadas em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Putinelli, já consumiram mais de 250 milhões de reais dos cofres públicos. A previsão inicial, que estimava que seriam 84 milhões pelo empreendimento, mas pela elevação dos cursos, impasses e denúncias de mau uso dos recursos públicos, agora, finalmente, o Sul Mato-Crossense vai tirar esse peso das costas. Será mesmo que a gente vai ter uma obra inacabada, agora concluída, Rúdi? Edu, notícia positiva, notícia boa, apesar desse tempo todo de obras, pelo menos nove anos, será uma atração, um atrativo a mais para o Pantanal, que já recebe muita gente o ano todo. Eu fiz uma visita recentemente, em janeiro deste ano, juntamente com a equipe da CBN, e a gente viu que o aquário realmente, ele é um aquário muito legal, muito equipado, os peixes já estavam sendo tratados, inclusive, a gente viu como era o tratamento dos peixes, e a gente tem que entender que é uma obra gigantesca, ele é o maior aquário de água doce da América Latina, então, a gente tem essa esperança, depois desses nove anos, de a gente conseguir ter um atrativo aqui em Campo Grande, já que o turismo segue para o interior do estado, como Bonito ou Corumbá para a pesca.